Música Decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gurgel de Faria, mantém meta anual do governo federal para a redução de gases do efeito estufa. O ministro Gurgel de Faria rejeitou o pedido de eliminar em mandado de segurança, impetrado contra uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, que estabeleceu até 2030 as metas compulsórias anuais de redução de gases do efeito estufa para a venda de combustíveis no país. No processo, a Associação das Distribuidoras de Combustíveis solicitou a redução da nova meta para 2020. A entidade alegou atraso na divulgação da medida, já que a resolução entrou em vigor em setembro e inviabilizaria o cumprimento em três meses. A associação também alegou o risco de colapso no sistema diante da possibilidade de aplicação de penalidades contra as distribuidoras e do prejuízo financeiro na compra até dezembro de créditos por descarbonização por biocombustíveis. Os CBios são ativos emitidos no mercado financeiro por produtores ou importadores de biocombustíveis. E segundo a entidade, o descumprimento da meta anual de aquisição deles pode levar a multas e até mesmo a suspensão das atividades da distribuidora. Segundo o ministro Gurgel de Faria, relator do caso, as metas de redução de gases do efeito estufa e de aquisição de CBios já eram conhecidas pelos distribuidores desde 2018 por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética e no caso das metas individuais, desde março, conforme um despacho da Agência Nacional do Petróleo. Ao negar a eliminar, o relator abriu prazo ao Ministério Público Federal para a apresentação de parecer. O mérito do mandado de segurança será julgado pela primeira sessão.